O tempo passou e o Paraná mudou para melhor com o PSD. No passado, não existia apoio às mulheres paranaenses. Hoje, no governo do PSD, já são mais de 9 mil empreendedoras com a ajuda do Banco da Mulher Paranaense. Hoje, o sonho da casa própria já é realidade para mais de 4.700 mulheres. Continuemos juntas no PSD. O partido que começou a mudança para o futuro do Paraná. Feliz seu PSD 55. Feliz seu PSD 55.